Oi minha gente, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que estejam bem por aí, por aqui tá tudo certinho, graças a Deus, eu tô iniciando mais um vídeo aqui no canal, tá? Meu nome é Andressa Amorim, meu Instagram tá sempre passando aqui na descrição do vídeo e aqui embaixo também pra vocês darem uma olhadinha, tem muito conteúdo por lá também Temos vídeos de achadinhos aqui diariamente e às vezes dois vídeos por dia, então não perde, se inscreve no canal pra não perder nenhum tipo, obrigada Não perde pra não, eita, quase que me embanando, não deixa de se inscrever pra não perder nenhum vídeo, certo? É isso, vou começar aqui, tô na Loja As Americanas que fica no Shopping Boa Vista, certo? Aqui no centro de Recife Vou começar, minha gente, esse vídeo assim, de uma forma mais informativa, certo? Porque a gente tá próximo da Black Friday, a gente sabe que é no final do mês Então eu quero mostrar pra vocês os precinhos das coisas pré-Black Friday, né? Pra gente não ser enganado aí Então é isso, já deixa muito like pra ajudar na divulgação do canal, do conteúdo, aproveitar que as lojas americanas têm em muitos estados, né? É uma loja mundial praticamente, e aí é isso, gente, vou começar aqui pra vocês, né? R$22,99 essa soft color, ó Aqui tem muita variedade de cor, né? Tem preto, tem um dourado mais escuro, um dourado mais escuro, tem castanho Muito bonitas as cores, ó Temos aqui também, Garnier, não Ah, é, o Garnier tá aqui em cima Agora, cadê o preço da danada da Garnier? E não tem muita variedade não, gente A Garnier, não sei se é essa ou não Black Friday antecipada Enfim, vamos pular pra próxima, né? Que é essa colestão aqui, ó, que tá de R$19,99 Agora é colestão sim, viu? Sente só a variedade de cores que tem, ó, gente Tem de vários tipos dourados, loiro, né? Loro escuro, louro claro Tem vários tons de castanho, ruivo também, ó Tem mais escuro Esse daqui, ó, uma tonalidade mais natural Loro bem clarão Tem uma variedade muito, muito boa aqui de cor Certo? R$19,99 Pra cá tem a Emédia Excelência, né? Da L'Oreal Tá R$23,99, ó Também tem uma variedade muito boa de cor A Duty Color tá R$14,99 em oferta Era R$18,99 Também tem uma variedade boa A Coretton, R$13,99 O pessoal diz que essa Coretton é uma das melhores, né? Que tem Olha isso Tem, ó, bem lourão, lourão claro Temos aqui também a da alta moda por R$14,99 Ó Tem alguns tons de louro Tem escuro, tem castanho Mais aqui embaixo Fio de coloração alta moda Esse daqui tá por R$11,99 Em promoção E tem a Maxton por R$11,99 também Certo? As prateleiras aqui de hidratante, gente Tão bem vaziazinhas, sabe? Mas os que tem aqui eu vou falar pra vocês, ó O Giovanna Baby tá por R$18,99 Que é esse daqui Certo? Ele tem, deixa eu ver R$200,00 Tem também o Monange Que é maior Ó, R$400,00 por R$14,99 Agora esse Monange tem nessa tampinha rosa E tem a embalagem toda rosa E tem a embalagem toda rosa, que é essa daqui, ó R$400,00 R$400,00 Certo? Tem o pequenininho também Deixa eu ver se eu acho R$8,99 É o hidratante Monange pequenininho Que é o R$200,00 na metade É do tamanho E é muito cheiroso, gente Abri aqui pra cheirar Muito cheirosinho Parece ser bem concentrado Já tem aqui na fragrância, né? O roxinho Tem o rosa Tem esse verde aqui também, ó Tá? E tem o Paixão Que é um dos mais famosos, né? Por R$14,99 De R$400,00 Deixa eu ver se tem menorzinho Não, não Monange só tem do Grandão, tá? Ou Paixão só tem do Grandão E tem esse outro modelinho aqui, ó Hidratante Paixão acetinado R$19,99 Flor de baunilha e É... Inspiradora, tá? Os dois... As duas fragrâncias que tem Aqui, minha gente Já são os shampoos, né? O Pantene tá por R$25,99 Não tá com preço lá tão bom Mas o Dove, ó Tá por R$19,99 O Elseve R$24,99 O Alta Moda R$19,99 Também Inclusive, recentemente Eu usei esse douradinho aqui, ó Gente E gostei muito, tá? Meu cabelo ficou bem brilhoso Bem pesado E o 3CM R$17,99 Kitzinho também O Seda R$15,99, tá? Aqui, ó Temos lencinhos Umedecidos, né? Toalhinhas umedecidas Por R$11,99 Com 48 unidades, ó E o bom é que é desse tipo aqui Que abre, né? Fica mais prático Aqui temos Absorvente Hours Por R$13,99, ó O valor dele era R$16,99 Com R$32 R$32,00 Absorvente, certo? O Bis Chocolate Bis Tá por R$11,99 Levando 5 unidades O Kit Kat também, tá? Levando 5 unidades Sai por R$11,99 Esse sabonete Luxe aqui, gente Refil R$7,99 É o sabonete que eu uso lá no banheiro De visita lá em casa, né? No lavabo E o pessoal geralmente Elogia muito o cheiro É realmente muito cheiroso E eu sempre compro, assim O refil, ó Ou aqui na Rosa Americanas Ou no mercado Quando eu vou fazer feira Sempre quando tá acabando Eu compro E é esse roxinho aqui, ó Que dia negra Muito, muito cheiroso Mas tem outros O buquê de jasmin Tem de lavanda também Tá R$7,99 Aqui tem o Palmolive Também por R$9,49 200ml Tem o sabonete Protex Por R$7,99, ó Eu nunca tinha visto esse daqui Sabe? Tá com preço bem bom Aí tem aqui, ó Sabonete íntimo, né? Derma City Por R$28,99 Agora duas unidades O grande e o menor Por R$28,99 Tem o Lucretin também, ó Com dois Por R$29,99 Isso daí você pode comprar E dividir, né? Com sua mãe Com sua irmã Talvez É uma boa R$8,49 Sabonete líquido De 500 Deixa eu ver se é 500ml mesmo, é 500ml Ó Muito top esse preço, gente Valendo demais Inclusive, né? Pra quem tem estabelecimento comercial Aí, ó Não quer investir, né? No momento Importa sabonete Aqui já é bem bonitinho E resistente também, tá? Tem outras Fragrâncias E tem também esse da Lux Por R$14,99 500ml E o de um litro Olha isso, gente Por R$25,99 Aí você divide aí por dois E acho que vale super a pena Também tem um kitzinho, ó O sabonete E o refil R$15,49 Esse aqui tá valendo muito mais, né? Porque você leva dois Praticamente pelo preço de um Então tá ótimo Agora não tem muita fragrância Só tem esses dois tons de rosinha aqui O rosinha claro E o rosinha Mais escuro Um de pitanga E um de flor de cerejeira Certo? Vindo aqui pra parte Dois desodorantes Esse daqui, ó A bove Feminino Deixa eu ver se tem masculino também O feminino tá R$6,99 E tem o masculino Por R$8,99 Certo? Aqui do lado Também tem sabonete Ou sabonete, ó Desodorante Rolon O Giovanna Baby Tá R$9,99 Tem essas duas fragrâncias, ó Tem o desodorante Giovanna Baby Aerosol também R$11,99 Inclusive é um dos melhores preços Viu, gente? Que eu já vi até por R$18 Esse desodorante da Giovanna Baby E é muito cheiroso Tem esse aqui, ó O azulzinho É o meu preferido Adoro Isso aqui pra dormir, minha gente É tudo Ah, e tem o roxinho também O roxinho é uma delícia E é isto, né? Aqui E tem os grandões aqui embaixo, ó, gente Tanto feminino como masculino Por R$12,99 Certo? R$12,99 Aqui, ó E é isto Vamos passar mais promo, né? Kit de calcinhas Del Rio Por R$35,99 Três unidades Variadas Estampas e cores Ó, olha essa de oncinha Fofinha Ó, tem assim, ó Mais cores R$35,99, tá? Tem todos os tamanhos também disponíveis Vamos ficar de olho aí também Nos sabões, né, gente? Sabões Agora pra Black Friday, né? Vamos ver se vai baixar realmente O homo tá R$33,99 Três litros Era R$40 Antes eles estão informando aqui no Na plaquinha E tem o brilhante Que era R$32 Está por R$25,99 Também de 3 litros Certo? Aqui tem o amaciante Comfort, ó Várias fragrâncias Por R$19,99 E tem também na compra do aplicativo, né? Você baixa o aplicativo E um amaciante Sai por R$14,99 Tá valendo demais Demais mesmo Também tô vendo plaquinhas de oferta Aqui, ó Nos potinhos da DUP Tem esses Que eram R$24,99 Kit e tigela São 4 unidades E agora estão por R$18,99 E tem esse daqui Que era R$24 E agora está por R$16,09 Certo? Gente, só pra atualizar vocês De preço de panela de pressão, tá? Muitas amigas pedem pra eu mostrar E aqui tá a Panelux Por R$14,99 Já é o modelinho Mais atual, né? Mais moderno No tom vermelho Certo? Por R$14,99 R$4,99 4,5 litros E tem de 4 litros Da Panelux Mas é o modelo mais tradicional Mais antiguinho Por R$49,99 Bem baratinho Vamos ver, né? Se baixa aí na Blackstrile Se vai ter descontinho Nas panelas Porque, sinceramente Eu já tô achando o preço muito bom Né? Panela de pressão é muito caro E aqui, logo do lado Eu já venho pras fraldas Gente, R$49,99 Fralda RN da Pampers, tá? Premium Care E tem também a Premium Care normal, né? Tamanhos normais Tipo XG, PM Por R$44,99 Certo? Pra vocês ficarem aí, ó Cientes Tem também a Pampers Pants Por R$25,99 Tá? Tem X, XG, 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 M, P Por R$25,99 E aqui embaixo, ó Essas estão de R$29,99 Tamanho G Tamanho P Ah, eu acho que é só a XG e a XXG Minha gente Que tá por R$25,99 E acho tamanho P, M e G Estão por R$29,99 É Pampers, tá? Tem também aqui outro modelinho da Pampers Esse é o Super Sec Que tá por R$32,99 Ó Você que é mamãe Vovó Né? Quem cuida de bebê aí Qual é a melhor, minha gente? Que eu realmente não sei Vocês sabem, né? Que eu... Esse assunto eu tô meio por fora Mostro Porque vocês pedem muito R$39,99 Ó, da Ruggs Pacotão É... Meguinha Fralda Descartável Ruggs T-Prot Meguinha Não me perguntem o que significa Que eu realmente não sei E aqui tem a outra O outro modelinho da Ruggs Que é esse creme Que é Supreme Care Que tá R$39,99 Ó, o pacotão E tem esse outro pacote Aqui menor Que tá por R$34,99 XG, sabe? Ó Tem a Big Frau também, ó Por R$54,99 Muitas amigas me pedem Pra mostrar sempre O valor, né? E tem a Cramer Por R$29,99 A Cramer tá Praticamente mesmo Páreo da Pampers, né, gente? E o pacotão, ó Por R$34,99 Certo? Pra vocês ficarem cientes aí Agora A gente vai entrar Nesse setorzinho, ó Que é o setor Que a gente gosta muito também, né? Que é o de chocolate Agora não tá com preço, gente Esse MM aqui, ó Que é super famosinho Não está com preço Esse sneaker, ó R$3,99 Tem aqui a promoção do bis Você levando três Sai por R$13,99 Cada, né? Ou sai por R$13,99 Os três Certo? Temos aqui Duas caixas de bombom garoto Na compra de duas Sai por R$8,99 Cada Ok Temos aqui A Nestlé Na compra de duas Sai por R$9,99 Cada E pra finalizar aqui, né? Com doçura Esse vídeo Já vou dizendo pra vocês Aqui as promos de chocolate, né? Barra de chocolate Tá por R$12,99 Três barras de chocolate da Lacta E aí você pode comprar variado Tem a da Nestlé também Por R$12,99 Certo? Levando três Ó E aqui também Nestlé Ó, gente Nestlé Levando duas Sai por R$11,99 Olha, leva três Por R$12,99, né, gente? E é isto E, né? Pra encerrar com chave de ouro Ops Nada, moça Por R$24,99 Ó, o chocotone trufado Da Arcor, minha gente Esse é o tamanho grande, tá? E tem o panetone trufado também Só que é um pouco menor Da Delice Dessa marquinha Delice Eu nunca comi Não sei É... Se é boa, gente Inclusive, se vocês já comeram Deixem aqui Por R$15,99, né? Tem essa marca Triunfo Também O chocotone E o panetone, né? Com frutas cristalizadas Cristalinas Enfim Por R$19,99, certo? Já pra vocês ficarem Cientes Tem gente que gosta De presentear, né? Final de ano Pessoal aí No trabalho Com chocotone Então fiquem cientes Desse valor E tem o balduco aqui, ó, gente Por R$29,99 O trufado também Ó, e Max Gotas Também R$29,99 E é isto, gente Encerrando o vídeo Por aqui Espero muito Que vocês tenham gostado Olha isso Os adorantes reaccionam Agora tá sem o preço Aqui, não tem como falar Mas tem muitos Se tivesse por R$17,99 Feito e eu comprei, né? Tava ótimo E é isso Um beijo Que Deus abençoe Muito, muito, muito A vida de vocês Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau